Quando perco o chão E quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer Pra confiar que em tua destra descansa E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus que nunca falha Meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer Quando a dor aperta o meu coração E fico sem resposta em minha solidão Escuto a tua voz me chamando para vencer Pra confiar que em tua destra descansa E com teu poder posso ir além das minhas forças A minha força está em ti Meu Deus que nunca falha Meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer O que é meu Deus? O que é meu Deus? Ele me sustenta e me faz vencer Ele me sustenta e me faz vencer A minha força está em ti Meu Deus que nunca falha Meu Deus é minha muralha Sei que eu não vou cair e não vou desistir Pois Ele me sustenta e me faz vencer O Senhor me faz vencer Tu és a minha força, Senhor! O Senhor me faz vencer O Senhor me faz vencer O Senhor me faz vencer